Sabrina Sato foi fotografada dando um selinho em quem, Fabiola? Olha, então, a Sabrina, ela montou uma barraca do beijo. Ah, é? É, uma festa junina. Eita! E aí ela deu um selinho no Sérgio Marones. Ah, Sabrina, nada boba, né? Ele é da novela Os Dez Mandamentos. E esse daí vai ao ar no programa dela. No sabadão agora? É, amanhã. E ela tá solteira? Tá solteira. E ele também tá solteiro? O Sérgio Marones eu não sei direito, mas eu acho que tá. O Lombardi quer o endereço da barraca do beijo, quer passar lá. Ó, quem tava também na gravação foi o compadre Washington. Quero saber se a Sabrina deu selinho no compadre Washington também. E a Caroline Bittencourt, aquela que a Cicarela expulsou lá do casamento, no pastel. O compadre Washington, Flavinho, prepara aí pra gente. É um eterno participante aqui do Balanço Geral, o compadre Washington. A gente gosta dele. A gente gosta dele, né? Do compadre Washington. A bonita hoje, hein? Gostosa! Ó, o compadre Washington não fala isso. Então ele vai lá, viu? Então ele vai lá. Gostinho, não, não! É só o compadre Washington. É só o compadre Washington.